Uma cerveja teio, fermentada em temperatura de lager, quer postar conta que não vai ter no ar? Roda a vinheta! Bem-vindos novamente ao canal Bertulhão! Dessa vez nós vamos inovar, vamos fazer uma cerveja híbrida! O que é híbrida? É uma cerveja mutante? Não, não é mutante não! Existem cervejas híbridas, chamadas híbridas? O que híbrida não tem nada, são coisas que a história inventou e falar que é híbrida. O que são cervejas híbridas? Tem a Colt, que é essa que a gente vai fazer hoje, e tem a Califórnia Common, que é da Califórnia. Nossa, que inteligente! O que significa isso? A Colt é uma cerveja ale, fermentada com levedura ale, só que com uma temperatura de lager, ou seja, 10, 12 graus, 8 graus. E a Califórnia Common é o contrário. É uma cerveja lager, fermentada com levedura lager, só que a 18 graus, em temperatura de Yale, entendeu? Sou apaixonado por Colt, as Colt que eu já bebi, é difícil ser ruim, são cervejas maravilhosas. Geralmente ela tem um caráter maltadinho, assim. É como se fosse uma lager, mas sem ser lager. São secas, são refrescantes, são deliciosas. Já as Califórnias Common, que eu já provei pelo menos, hum, levedura larga com temperatura alta, hum, não dá certo, gente. Mas enfim, pode ser as que eu provei. Mas quem sabe, a gente vai fazer em casa e vou postar aqui e ver o que ficou no futuro, né? Não tão certo. Então, como é que a gente vai fazer a nossa levedura, a nossa cerveja Colt? Aliás, gente, tudo que eu falar Colt, não é Colt, é tipo Colt, porque eu não posso falar Colt. Colt é crente champanhe, é máquina de estrada, tá? Então, gente, ó, eu estou falando Colt, mas é tipo Colt, que eu estou falando, beleza? Não vou fazer Colt, vou fazer uma cerveja tipo Colt. A gente vai usar uma água maltada, ou seja, dois cloretes para um sulfato, né? Dois por um, em relação ao cloreto e sulfato. A amaltiação que a gente vai usar, vai usar Pilsen, que é a maior parte, uns 27%. Depois, a gente divide em quatro partes iguais, enfim. Carafuan ou Carapils, que é a mesma coisa, formato diferente, só. Malte de trigo. Esses dois, Carafuan e Malte de trigo, são para aumentar o corpo, mas sem dar muito gosto de malte. E reter espuma também, da cerveja. E o Viena e o Munique, que são maltes, assim, base, são maltes base, mas só que tem um caráter mais maltado que o Pilsen. Vamos ver se dá um caráter maltadinho na nossa cerveja, no final. Então, lúpulos que vamos usar. Lúpulos vai ser lúpulos europeus, tá? Vai ser o Tetinag, vai ser o Mewtelfru, Mewtelfru e o Sass. O Tetinag, a gente vai usar o Lupulat de primeiro mostro, tá? Recomendo usar Femme Cap, se a tua panela de fervura é muito cheia. Porque você não vai poder limpar a espuma, não se esqueça. Lupulat de primeiro mostro, você não limpa a espuma, senão o lúpulo vai embora também. E a levedura, que é a grande novidade, a nova levedura da Lallemand, a Kone, Kone, não sei como é que se pronuncia, Kone, que é a levedura Kolt da Lallemand, agora. Ela tinha uma outra genérica, agora uma específica pra Kolt. E a Lallemand, ela promete que essa levedura trabalha entre 12 e 20 graus. Uh, 12 e 20 graus. Mas como é Kolt, a gente tem que fermentar em temperatura de lag. Então eu vou botar 12, no mínimo, dela, né? Botar 3 pacotão, vou fazer uns 30 litros, né? Vamos ver o que que dá. A fermentação, a gente vai usar então 3 pacotes de levedura Kone, da Lallemand. Temperatura 12 graus, até acabar. Eu geralmente vou chutar como se fosse uma lag, vai dar uns 10 dias pra acabar a fermentação. Vamos ver depois o que que dá. 10 dias de fermentação, logo em seguida, a gente já faz o Kolt do Crash pra 0 graus durante 3 dias. A mostura, a gente vai fazer a 66 graus. Pra não fazer um corpo muito leve, nem um corpo muito elevado. Vamos fazer um corpo médio. Beleza, gente? Vamos partir pra edição agora da receita. Depois a gente se encontra pra fazer a prova. Até mais! E aí Amém. 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 E aí galera. Depois da edição. Vamos ver como é ficou na cerveja? Vamos. Mas antes de pegar a cerveja. Tem que deixar claro. Que o Famicarp. Lá na fervura. Beleza. Vocês viu. A gente tá com as gotinha lá. Na hora. As bolinhas já morreram. Na hora. Então Famicarp. Pora aprovado. E não deixe o gosto na cerveja final Tem que deixar claro isso aí, não deixe a gosto Então, pra quem fizer lupular de primeiro gosto Eu aconselho a botar firme cap Porque senão eu acho que é o maior Faz overboy Então, vamos provar a cerveja? Cadê ela? Cadê ela? Gente, estamos na quarentena Estamos na quarentena, não tem tempo de engarrafar Não tem tempo de nada Só estou trabalhando em casa 24 horas por dia Vamos lá no barril filmar Ela saindo direitinho lá no Copop Vamos lá Aí galera, que beleza, hein? E que Copopão é esse? Depois eu explico a razão do Copopão Olha, carbonatadinha, translúcida Lúcida, retenção de espuma do caramba Tá uma lindeza Será que tá boa? Vamos ver Vamos lá ver como é que ela tá Hum, tá um cheiro Um cheiro docinho O que será que é? Bem docinho o cheiro Um cheiro de mel Saúde Caramba Não vomitar a gíria dos outros caras não Caramba Muito bom, muito bom Não, não Ficou bom mesmo, ficou muito diferente Já se for cerveja mais diferente que eu já fiz Bom de frente Um gostinho de mel Ela tá com um corpo ótimo Um corpo muito bom Não tá alcoólica O mal que a gente usou O Viena e o Munique O Pio, sim O Carafuan E o malte de trigo Ficou perfeito Ficou um corpo legal A retenção de espuma Ficou boa Ó, tá vendo? Ainda tá com espuma Vai rolar até o fim do copo essa espuma O Carafuan e o malte de trigo Com certeza Fizeram o papel deles Pra reter espuma E aumentar o corpo Sem dar o gosto de malte Né? E o Munique e o Viena Eles Deram um caráter mal tadinho Mas ficou bem fraco Ficou bem fraco Inclusive se você quiser fazer uma Colt Mais mal tadinha Você bota mais Munique Pro cara Munique Beleza? Mas a receita base aqui Aprovada Eu vou usar essa receita base Em outros estilos Uma Creme A Uma Lager Uma Rope Lager Vou usar esse estilo Pra quando eu querer uma coisa assim Mais neutrinha Encorpada E leve Encorpada e leve, né? Mas é encorpada e leve Ao mesmo tempo Finalmente os lúpulos Os lúpulos europeus Que a gente usou Não apareceram Lógico É uma cerveja neutra Uma Colt Os lúpulos tetanag Mutual Fruit E Sars E só chegaram aqui Pra dar uma equilibrada No sol do malte E no corpo da cerveja Ficou muito legal O lúpulo aqui também E agora vamos provar de novo Pra saber o que é esse gosto de mel Sabe aquela levedura desse gosto? Essa levedura de coach Da Lalleman Que a gente usou? Tá muito leve Muito refrescente Bem gostosa E o docinho de mel assim É bem diferente de mel Vamos lá O que aconteceu? Por que esse gosto de mel? É porque eu quis fazer uma ápia Na colorado? Não Não foi isso A cerveja não atenuou Do jeito que a gente queria atenuar A levedura coach Da Lalleman Apesar que ela fala Que trabalha bem De 12 graus A 20 graus A gente Você viu que a fermentação Nossa foi a 12 graus Ela não atenuou tudo Adivinha quantos de álcool Que ela tem? 3,5 de álcool Ou seja Ficou uma session coach Culpa da levedura Culpa da Lalleman Que não fala direito as coisas Ela fala que a levedura dela Aguenta 12 graus Não aguenta Não aguenta Então ela parou de atenuar E ficou Então a gente Considerações para melhorar A não ser que você queira fazer Uma session coach Uma session coach Que ficou perfeita Ficou uma ápia Melhorada Muito melhorada Mas com a ápia da Colorado Tá gente Que não sabe Muito bom mesmo Só que eu gosto de cerveja Para mesmo com 4 graus de álcool Para a gente beber E ficar Doidão Um pouquinho doidão Porque aqui eu tenho que beber É por causa disso A razão do copão Eu tenho que tomar um copão desse Para ficar Mediamente doidão Eu não quero ficar Mediamente Eu quero ficar muito doidão Então gente Ou vocês colocam A levedura coach Eu usei 3 pacotes A 15 graus Tá Ou vocês Mude a levedura Usa a levedura Da Fermentes A K97 E ela já fala A K97 Ela fala 15 graus A 20 graus Ela é mais honesta Que ela alemante Ó Botou 12 a 20 graus Não foi 12 não Não atenuou Ou seja Use a levedura coach Que você quiser Se você quiser A levedura coach Use uma Qualquer uma Uma S05 Uma S04 E Fermente a 15 graus Vai ficar legal Não vai aparecer O frutado Da levedura O corpo dela Ficou muito bom A gente fez A mosturação A 66 graus Ficou a temperatura ideal Muito legal Molte de trigo E o carafuan O carafuan Você pode Substituir Para o carapil Também Segurou o corpo Segurou a espuma Muito legal mesmo E esse estilo Eu aconselho Você a carbonatar Legal assim Um pouquinho mais Mais ou menos Uns 2,8 Volume de CO2 Tá Vai ficar bem melhor Bem refrescante Mas de resto é isso Gente Gostei muito De fazer Essa aqui foi a cerveja Mais diferente Que eu fiz No canal Até agora Aprovada Eu fiz Assim Primeira vez Que eu bebi Falei Caramba Que cerveja boa Aí depois Eu vi Só tem 3,5 De álcool Fiquei Meio bravo Meio pulpo Porque eu vou ter que beber Muito rápido E o barril Acabando Já tá acabando Por isso que eu fiz Assim Um copo Pra vocês Engarrafar Mas ó Tá aprovado Eu vou usar Essa receita base Essa receita base É muito boa Malte Pilsen Viena Caramonique Malte De trigo E carafuã Olha Nem parece Tem tanto malte Assim Clarinha Clarinha Translucida A gelatina Também ó Funcionou muito bem Quem quiser Fazer um estilo Mais maltado De coach Geralmente as coach Que eu bebo Um pouquinho mais maltado Coloque mais Malte Munique Mais percentual De malte Munique Ou se não Substitua logo Malte Munique Por um Caramonique Caramonique Vai ficar mais Vermelhinha E mais maltada Beleza gente Então boas receitas Boas cervejas De saúde Vamos virar Esse negócio Que só tem Três e meio Música Música Legenda Adriana Zanotto